Bem-vindos Karatecas a mais um vídeo KarateCast, a gente voltou para fazer mais um sorteio, esse negócio de videocast pode até ser que pega, sei lá, de repente pega, dá menos trabalho do que o podcast, dá mais trabalho para Dona Plinha se arrumar, porque quando ela vai, não, me arrumar não, quando você vai fazer o podcast, você não fica, ai qual é a roupa que eu uso, ah não sei o que. Não, mas também o videocast precisa estar aqui, né? E o podcast não, você fica onde? Bem, vamos continuar, a gente veio hoje para fazer o sorteio, como a gente falou no podcast desde o número 12, né Dona Pinto? 12 até que número? Até o outro podcast que é o 14, lembrando que o 13 teve a parte A e parte B, o pessoal que não viu o Pinto Karatecast 13 A e B, que foi a entrevista com o Ricardo Delia Sensei, tá aí gente, foi excelente, mas vamos continuar, já fiz muita propaganda desse podcast. Então vamos lá, a gente prometeu, disse que ia fazer um sorteio das inscrições do curso com Richard Yamo Sensei. Das inscrições não, de uma inscrição. Mas primeiro a gente, a ideia nossa era fazer um podcast falando sobre Richard Yamo, eu só falo Ramos, o cara bem que podia ser Ramos aqui, né? Só que não deu tempo, ficou a agenda apertada minha e de Roberto Santana Sensei, mas a gente vai fazer esse podcast ainda, né? Mas como está muito em cima do curso, que é o dia 17 e dia 16, não seguindo essa ordem, obviamente, que eu coloquei errada aqui, nesse próximo mês, então vai ficar muito curto para o pessoal, quem, o ganhador, se preparar, então a gente prefere fazer logo o sorteio e na semana que vem a gente lança o podcast falando sobre ele. Mas a gente fala um pouquinho sobre ele aqui, né? Quem é Richard Yamo Sensei, vulgarmente conhecido aqui por Richard Ramos? Vamos experimentar. Eu só sei que ele foi instrutor, ele é instrutor da JKA. Já sabe errado, porque ele foi formado pelo curso de instrutores. Atualmente ele é o diretor, instrutor-chefe da World Tradicional Karate Organization. Quer que eu gaste meu? Na sigla, na sigla. O World, tu tá pegando aí. É a WTK, é o World Tradicional Karate Organization. Lembrando que não tem nada a ver com a ITKF, né? A tradicional também, que é Karate, só que é uma federação. Essa aqui é uma organização que tem como meta manter o Karate tradicional. Vai filmar de novo, isso é um teste, né? Não, não, tá valendo já. Tá valendo. Eu vou cortar. Não, amor. Richard Yamo Sensei Estudando. Foi formado pelo curso Kenchusei, o curso de instrutores oficiais da JKA. Hoje, atualmente, ele não está mais na Cota do JKA, mas passou pelo curso, o Inferninho. Foi aluno de Asai Sensei durante o curso. Foi 10 anos corrae de Yahara Sensei, né? No caso, Yahara Sensei é o senpai dele. Inclusive, tem aí, tem umas fotos aí. De Richard Yamo se fazendo apresentação com Yahara Sensei, aí tá aparecendo agora no vídeo. Mas Yahara não pisou na cabeça dele também, não, né? Não pisou, mas tentou arrancar com o Tobi Yopo Geri. Com o Tobi Yopo Geri, perdão. Com o Yopo Geri. E, poxa, fala isso não. Inclusive, a gente vai ter também uma entrevista com o pisado pela cabeça. Mentira. É, ele vem aí. Mês que vem, a gente vai fazer uma entrevista com ele. E vamos continuando. Sexto Dan, como eu já falei. Deve ter falado tantas vezes aqui que Dona Pica atrapalha pra caramba. E ele vai dar o curso. Pronto, é isso. E a gente tá aqui pra... Roberto Santana Sensei, ele tá de frente do curso. Lê aqui, pelo amor de Deus. Eu me perdi. Foi Roberto Santana Sensei que entrou em contato com ele, através de Jonas. Jonas Sensei, né? Pernambucano, que tá lá nos Estados Unidos. É aluno de Richard Yamo Sensei. Eu posso, por você. É que ela teve que acordar ela pra gravar. E ela não dorme assim, não. Toda molintona, não. E Roberto Santana Sensei entrou em contato com ele e ele foi fazer o curso. Ele vai fazer o curso. E a gente decidiu dar o nosso apoio, né? Pra Roberto, pra nosso Google do Karatê fazer o curso. A gente vai estar divulgando aqui. E a gente decidiu fazer... Hã? Exatamente. Ah, o sorteio. O sorteio. Exatamente. Da inscrição do curso. Bem, o curso será realizado no dia 16, em Ribeirão Preto, São Paulo. 16 de julho. E 17 de julho, em Rio de Janeiro. Pessoal que quiser entrar em contato pra saber mais, ainda dá tempo. A inscrição custa R$ 130,00, pelo que eu sei. E, melhor, as informações, você liga pra esse telefone aqui. Cadê? É o 16. 16, 30, 11, 45, 93. Tem ramal? Falar com o Roberto Santana. E ele vai dar todas as informações. Ele vai atender, vai dizer que país privado é... Pai, que Deus é esse, Pinto Santo. Que ninguém liga pra esse negócio. E, pronto. Vai lá falar com ele. Entra em contato. Vê como é que é as inscrições. Mas, de repente, ele pode até dar opinião sobre hotel, barato, Ribeirão Preto, no próprio Rio de Janeiro. Você faz o seguinte. Você pega a sua esposa, leva... Pra Rio de Janeiro. Leva a esposa pro Rio de Janeiro. Claro. Você vai pro restaurante e leva a marmita. Não, enquanto... E o curso? Enquanto você está lá treinando, sua esposa vai conhecer o Rio de Janeiro. Vai comer no restaurante. E você leva a marmita. E aí, então, você... Pra você... Não. Deixa eu voltar. Eu quero que eu tava pensando. Fala aí. Fala aí como é que é o lance do sorteio. Vai. Ah, então. Como no videocast, na outra promoção, né? O que é que você está fazendo? Vai, oxe. Está desligado. Agora. Do mesmo jeito que foi o outro, mas... Do mesmo jeito que foi o outro, mas... Oxe. Mas o quê? E é... Está gravando aqui. Como é que grava essa... Ah, de regra. Ah, de regra. Liga, gente. Onde é que grava isso aqui que eu não sei? Peguei a câmera. Todo mundo que comentou, independente de quantas vezes fizeram os comentários no podcast do número 12... Do 12 até o... Do 12 ao 14, né? Lembrando que o 13 teve duas partes, que eu já falei no começo. Exatamente. Então, por exemplo, se uma pessoa comentou no 12 uma vez e outro comentou no 12, no 13, no 14, claro que o que comentou no 12, 13, 14 vai ter mais chance porque vão ganhar três números diferentes. Tá? Então, é igual o outro, né? Não, o outro a gente só fez dois, né? Qual que é isso? É que eu estou pensando numa próxima... É que o pessoal está falando que a gente faz promoção, coisa legal, tudo bem, mas por que eu não vou pintar o samba? Por que eu não sorteio uma camisa? Por que eu não sorteio um blusão? É, do Karatê. Aí eu quero aproveitar e mostrar aqui a minha camisa. Tá aí, gostaram da camisa? Não, eu estou pensando na próxima camisa. Não, está caindo aqui. Cadê a minha camisa? Mas tu vai sortear essa camisa pro amigo. Essa aqui nunca. Essa aqui nunca. Estou mostrando só a camisa aqui pra você ver. A gente está pensando em um próximo sorteio, a gente está pensando em mandar alguns artigos. Sei lá, um chaveirinho, uma moedinha, alguma coisa assim. É, amor. E talvez uma camisa dessa grava. Não, o pior é que ele chega e ele faz assim. A gente vai fazer isso, isso e isso. Mas é porque é barato, é barato. Eu não sei disso aí. Esse aqui é o Nakatatsuya que assinou pra mim. Aquele dia que você fez o curso. Esse aqui é o Tanyama. Esse aqui é o Kometa. Esse aqui eu otimizo. Essa camisa aqui. Que tal eu sorteio essa camisa? Nunca. Eu não. Eu prefiro o carro zero. Eu vou passar a vergonha toda a minha que eu passei de novo. A gente está falando de quê? Sim, continua. Não vou nem fazer o comentário desse aqui. O curso. Caralho, tem 11 minutos ali. E agora vamos pro sorteio. A gente está na hora de ir pro sorteio já, né? Esses foram, foram os que comentaram e são os participantes do curso, né? Eu senti que falta do Rominho. Falar um abraço pro Rominho, que é campeão de kickbox nacional. Brasileiro de kickbox. Não especificamente nessa... Sim, mas como a gente estava voltando, como a gente estava falando. Esses foram os participantes. Você viu que teve muitos nomes aqui que são repetidos várias vezes, porque eles comentaram em todos os podcasts. Outros só comentaram em um ou dois. E vamos agora pro sorteio. Mete o sorteio aí, Dona Pita. Dá o clique. 33! Ian Falencar! Não, era isso que eu ia perguntar se é um nome ou um pedaço de sobrenome. Vamos deixar logo no próximo... Nos próximos sorteios, nós vamos fazer o seguinte. O pessoal que não colocar o nome completo, vai ter que ser cortado. Porque tem pessoas aqui, por exemplo, Vitor. Que Vitor? Vitor de quê? De onde? De como? De como? Não tem como. Não, acho que é porque é só nome de usuário. Mas coloca o nome lá. Por isso que a gente sempre coloca no podcast, né? É fulano, sem idade nem cidade. Porque é necessário às vezes, né? No caso do sorteio agora, tem o Ian Falencar, que está todo junto. E não sei quanto aqui, ó. Vocês perdem um tempinho a mais... É, e a gente perde a menos. Mas parabéns, Ian Falencar. Você entra em contato com o nosso... Nosso central de atendimentos. Nosso central de atendimentos, pode estar. Mas entre em contato rapidamente conosco. Ian Falencar, mais uma vez o nome, para ver se ele lembra quem. Eu vou... Agora me diz uma coisa. Se o Ian chegar e disser que não dá para ele ir, vou fazer o quê? Eu vou ficar com dinheiro. Um novo sorteio pode até ser possível. Só que não tem mais tempo para a gente fazer um sorteio. Bem, em todo caso, Ian Falencar, entre em contato com a gente. Se não... O mais rápido possível, se possível hoje. Eu já estou agorando, cara. Ele nem sabia que eu ainda. Para a gente ver o que é que faz. Você não poder ir, a gente vai ver se faz um outro sorteio. Só que sem um vídeo agora, né? Vai ser só o sorteio e... Então, Dona Pinto, você quer dizer mais alguma coisa? Deixa eu dar camisa. Ah, meu Deus. Bem, gente, obrigado a todos que comentaram. Estou fazendo a propaganda. Obrigado a Sensei Roberto por estar fazendo esse curso, realizando este curso, né? Com um instrutor da JK, não farão as partes da JK, mas um instrutor formado pelo curso. Você que tem a curiosidade para saber mais sobre o curso, vá lá. Esse curso, com certeza, vai ser excelente. Eu conversei com o Sensei Roberto. A gente já entrou em contato também, através do Sensei Roberto, até entrei em contato com a Ami Sensei. E o currículo, além de ser excelente, o currículo do curso, a grade de programação do curso, também está a nível do homem, né? Então, pessoal, Ian Falencar, que for para o curso, tira umas fotos, faz uns vídeos lá, manda para cá, que a gente vai colocar no curso do podcast. É melhor a gente dar tantos dias para a pessoa entrar em contato, entendeu, amor? Então, quanto tempo a gente dá para ele? Quanto tempo a gente dá para ele? Quando é o curso? O curso é de 16 e 17. O curso pode ser feito, tanto no Rio de Janeiro, quanto em São Paulo, né? Isso aí não tem problema. Aí ele tem que entrar em contato com a gente até o dia 1. Pronto. Até o dia 1. Até o dia 1, sexta-feira, né? Aí tem 15 dias para o próximo coitado poder correr atrás de patrocínio, passagem, etc. Então, Ian Falencar, até o dia 1, entre em contato com a gente até o dia 1. Caso você não entre, a gente vai ter que fazer um novo sorteio. E se você não puder ir, a gente também vai fazer um novo sorteio, o mais rápido possível. Pessoal, muito obrigado. Eu vou me ferrar para fazer a edição desse cast. Ele já está preocupado na edição. É, porque são meia-noite. Eu vou virar a noite para editar isso, linda. E é isso. Acabou essa porra. Vamos dormir? Um abraço, pessoal. E até o próximo vídeo Karate Cast. Quinto vídeo Karate Cast. Oscar Rapid. Ospade identidade. Oscar Rapid. Não. Ospade in. Ospade em. Ospade in. Ospade. Ospade. Transcrição e Legendas Pedro Negri